Oi pessoal, neste vídeo vamos formatar a célula de valores com o símbolo de dólar, um euro, para dar mais motivação e ver exatamente que este é um valor e não apenas um número qualquer. Então, para fazer isso, nós precisamos primeiro selecionar todas as células que nós pretendemos colocar este valor monetário ou essa moeda. Depois disso, vamos aqui neste campo que tem o geral, damos um clique na setinha e ele nos dará várias opções de formatação da célula, mas a que nos interessa é essa de moeda. Então, vamos aqui e damos um clique em moeda e aqui já temos os nossos valores em euro. Mas, se quisermos formatar a mesma célula com uma outra moeda, devemos selecioná-la. Vemos aqui, no geral, o nosso caso ficou em moeda. Damos mais formatos numéricos. Vemos aqui a moeda, clicamos e aqui em símbolos temos vários e vários símbolos de moedas. Então, pesquisas a moeda que desejas. Dólar, deixa eu ver se temos aqui o Kwanzaa. Está aqui, temos o Kwanzaa. Então, é só selecionar o Kwanzaa e depois disso, dar um OK. E aqui já teremos tudo formatado de enquanto. Então, é isso. Espero que tenha servido. E, se funcionou contigo, por favor, comente aí que funcionou. Se estás no YouTube, se inscreva no canal. E, se estás no Instagram, dê um like e nos siga para mais dicas.